Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a atualizar este menu aqui, este balcão de ofertas aqui, tá ok? Primeiramente vamos ver qual é a animação que tem este balcão de ofertas aqui. Ele tem essa animação aqui de cima, ele tem as ofertas, ele tem essas animações. O produto entra, fica 10 segundos e vai embora, tá ok? Então nós temos duas versões, temos essa versão na horizontal e temos a versão também na vertical. Lembrando que aqui nós temos a pasta fontes, você pode instalar essa fonte ícones, depois eu explico o que é essa fonte ícones. Você vai transferir todos os arquivos para a pasta imagens, lembrando que os arquivos estão em PNG com fundo transparente, para ficar melhor. Aqui você tem a logo do seu cliente e aqui você tem a palheta de cores, porque dá para você trocar as cores do menu, ok? Lembrando também que depois do download é imprescindível que você clique com o botão esquerdo do mouse aqui, com o direito e vai em extrair, tá? Extrair aqui. Lembrando que você pode estar pegando o extrator de zip diretamente no site do InZip gratuitamente por esse link aqui, com esse link aqui, que vai estar na pasta, você pode pegar o extrator de zip, ok? Então agora vamos ao nosso balcão de ofertas, tá aqui então. O que eu posso trocar neste balcão de ofertas? Aqui em vez de ir neste mês, eu posso colocar hoje ou outro número, tá? Hoje tem ofertas. Eu posso colocar nesta sexta. Tem ofertas, ok? Então você pode trocar, pode trocar aqui também, pode trocar o tem aqui também, pode trocar a cor da letra aqui, página inicial, posso trocar a cor da letra para uma cor que eu achar melhor, eu vou deixar ela no momento branco para combinar. Lembrando que também serve para estas letras aqui, essa aqui é a descrição do produto, você pode descrever o produto aqui, descrever a quantidade aqui, já já nós vamos fazer. Lembrando que aqui você também tem o preço, tá ok? Você pode trocar o preço aqui, tá? Só clicar duas vezes nele e aí, lembrando que conforme você aumenta, ele diminui sozinho, tá ok? Se você tiver uma letra maior, ele vai diminuindo sozinho, tá? Então tá aí, ele diminui sozinho e você tem o preço aí. E aqui embaixo você tem promoção válida até quando durar as ofertas. Você pode colocar a data, pode colocar tudo aqui e aqui você tem o local para colocar a logomarca do seu cliente. Então é só você fazer o download da logomarca do cliente e trazer para cá e colocar aqui, tá? Aqui também temos o local onde você pode colocar o telefone do cliente, tá? E também aqui o endereço do cliente. Lembrando que esse aqui é uma fonte, é uma fonte que me gera esse, essa logo do WhatsApp. Tem aquela fonte ali, ó, Tip Icons. É a mesma fonte que está aqui, ó, que está aqui na pasta fontes. Tip Icons. Para instalar você dá dois cliques e aí você pode, ó, clicar aqui para instalar, ó. Clica na fonte para instalar. É a fonte, ela dá vários ícones para você de diversas maneiras. Tem essa e tem essa aqui, ó. Você instala as duas, que ela tem mais de mil ícones. E aí você digita a letra e ela vai dando o ícone para você, até você formar o ícone não só dessa tabela, mas da tabela que você quiser, do que você quiser. E aí, tá? Essa fonte já está salvando o projeto, mas se não pegar a fonte, se ele estiver pedindo fonte, é só você vir aqui e instalar a fonte. Dá dois cliques aqui, ó. Ela está no zip e você consegue instalar. Ou você dá dois cliques, ou você pode extrair o zip aqui e instalar a fonte, tá ok? Então agora nós vamos, primeiramente, ver como é que funciona para trocar estas cores aqui, tá? Antes de trocar as cores, eu vou aqui, ó, inserir imagem, este dispositivo. Vou na minha pasta lá de imagens, que está aqui, ó, e vou pegar aqui, ó, paleta de cores. Eu vou trazer essa paleta de cores aqui. Preste muita atenção, porque agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos trocar as cores, tá? Primeiramente, a cor de fundo. A cor de fundo você não seleciona, tá? Você vem para cá, ó. Clica com o direito do mouse, com o esquerdo, ó, formatar plano de fundo. Ela vai dizer que está aqui, ó. Plano de fundo para formatar, ela vai me dizer que está aqui. Eu quero trocar por uma outra cor aqui, ó. É só eu pegar aqui, ó. Eu tenho uma, duas camadas, ó. Essas camadas que fazem aqui, ó. O degradê aqui. Eu posso vir aqui, ó. Escolher a primeira camada. Venho aqui com a conta gotas e vou pegar uma cor aqui, ó. Uma cor de abóbora, ó. Ó, ouro. Vou pegar um ouro. Vamos pegar uma cor de abóbora aqui, ó. Uma abóbora aqui, ó. Ó. Amarelo claro. Vamos pegar esse aqui. Eu escureci. Agora eu posso pegar o mais claro para colocar lá na frente, ó. Ó. Mais claro, ó. Pode ser o azul? Pode ser o azul. Mas lembrando que azul não combina com o mercado. Mas se você estiver fazendo alguma coisa para alguma farmácia, você clica aqui, ó. Vem aqui. Eu vou escolher um azul mais escuro aqui para baixo. E aqui para cima não é nem azul. Isso é uma outra cor. Eu vou escolhendo mais claro. Eu vou clareando ele aqui, ó. Então eu criei um degradê para trabalhar com degradê. Vamos voltar na cor que estava. Você já aprendeu a trocar a cor. Tá ok? Nós vamos voltar agora aqui na cor que estava. Aí. Mais uma. E mais uma. Pronto. E aí você já aprendeu a escolher a cor. Vou apagar aqui. E você também pode escolher a cor das letras, né? Trocar a cor das letras. Mas agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender a trazer o produto para cá. Vamos ver como é que está aqui, ó. Animação. Visualizar a animação. Está aqui, ó. Você tem nesta cesta. Você pode trocar aqui. Não precisa mexer em efeito nenhum. Não precisa mexer em nada. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou aqui, ó. Vou pegar aqui. Se eu quiser trocar dessa página, eu venho aqui, ó. Inserir. Imagem. Esse dispositivo. Vou na minha pasta imagens. Lembrando que tem que estar tudo com fundo transparente, tá? Em PNG com fundo transparente. Trago a minha imagem, ó. Ela é um fundo transparente. Quanto mais bonita a imagem, mais bonito o seu trabalho. Para trocar, para substituir essa imagem aqui, ó. Eu tenho duas maneiras. A primeira maneira é eu fazer aqui, ó. Seleciono com o esquerdo. Com o direito, vou aqui, ó. Copiar. Venho aqui e coloco aqui, ó. Ó. Seleciono com o esquerdo, com o direito. Alterar a imagem da área de transferência. Olha o tamanho que a minha imagem ficou. Dou dois cliques nela. Agora, para redimensionar, ó. Para redimensionar é trazer a imagem original. Eu venho aqui, ó. E redimensionar a imagem. Eu redimensionei ela. Agora eu posso mexer com o tamanho dela, ó. E aí, o que eu tenho aqui, ó. Animação. Visualizar. Eu fiz isso para não perder a animação. A animação sempre vai ser a mesma. Vou ajustar o tamanho aqui. Com cuidado, tá? Agora, o que eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Arroz. Tio João. Lembre que o título é maior do que aqui, ó. Pacote. Aí, ó. Posso pôr aqui, ó. 5 kg. O título sempre é maior, tá? Posso aumentar um pouquinho mais o título? Posso, mas ele tem o tamanho dele já certo. Aí eu venho aqui, ó. Dou uma aumentada mais um pouquinho no título, tá? Com muito cuidado, tá? Ele já tem o tamanho dele certo. Posso baixar mais isso aqui, ó. Posso diminuir? Posso diminuir mais isso aqui. Posso colocar o que? A descrição aqui. E vou colocar o preço aqui, ó. 23 reais. Aqui eu não preciso mexer em mais nada. Aqui. Eu posso mexer aqui para ver? Posso, ó. Contra. E seleciono aqui, ó. Control do teclado. Scroll do mouse. Promoções válidas até. Vou pôr aqui, ó. 25. Posso colocar aqui. Ou. Ou. Aqui, ó. Ou. Aqui, ó. Ou. Ou. Enquanto. Durarem os estoques, tá? Ok? Então, você tem aqui. Suponhamos que você não quer colocar essa promoção aqui. Você nunca apaga. Se você não quiser essa promoção aqui embaixo, escreve ela. Você vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Página inicial. Selecionar. Painel de seleção. Você seleciona aqui, ó. Seleciona. O que você selecionar aqui, ó. Ó. Tirei ela. Então, a partir de agora, eu tirei a promoção. Quando eu quiser trazer ela de volta, eu só clico aqui. Tá ok? Então, eu tirei a promoção. Ah, suponhamos que você não quer essa parte do endereço aqui, ó. É só você selecionar aqui e tirar por aqui, ó. Quando você quiser trazer de volta, é só você desselecionar aqui, ó. Tá certo? Então, você preparou o seu primeiro. Então, a partir do primeiro, posso apagar isso aqui. Posso apagar isso aqui. Nós vamos direto para os próximos. Então, como é que eu vou fazer o próximo aqui? Então, primeiro, eu vou aqui em animação. Visualizar a animação. Vou ver que tá tudo certinho. Tudo certinho, do jeito que eu queria. Agora, eu venho aqui, ó. Clico com o botão esquerdo do mouse aqui. Tá certo? Aqui, na timeline. Em cima da minha apresentação, com o esquerdo do mouse. Com o direito, eu vou aqui, ó. Duplicar slide. Ele me duplicou. Fez uma cópia fiel. O que eu faço com essa cópia fiel? Vou trocar agora só o produto. De que maneira, ó? Inserir imagem. Esse dispositivo. Vou até a minha pasta e vou lá, ó. Agora, eu vou colocar uma massa de tomate, ó. Vou colocar. Trouxe ela. Faço o mesmo processo, ó. Com o botão esquerdo, eu seleciono ela. Clico com o esquerdo. Com o direito, vem aqui, ó. Copiar. Aqui, ó. Seleciono com o botão esquerdo. Vem com o direito, ó. Alterar a imagem. Da área de transferência. Não preciso mais isso aqui. Já transferi. Agora, eu quero ver se a imagem realmente está ajustada. Eu dou dois cliques nela, ó. Dois cliques, ó. Redefinir imagem, ó. Pronto. Ela está no tamanho dela aqui. Venho aqui, ó. Coloco aqui. Posso colocar uma sombra na imagem? Posso. Por isso que eu redefinir, ó. Clico com o botão esquerdo da imagem. Com o direito, vou aqui, ó. Formatar imagem. E se formatar imagem, eu posso aqui, ó. Dar uma correção na imagem, ó. Nitidez. Dar uma nitidez maior. Dar uma corrigida, um brilho aqui. No brilho. Ó. Contrasta. Aí, eu venho pra cá, ó. Vem pra cá e vou colocar a sombra, ó. Uma sombra. Vou pegar uma sombrinha. Eu gosto muito dessa sombra aqui, ó. Ou aí, ó. Aí, ó. Ajusto a sombra aqui, ó. A distância que ela vai ficar. Vem pra cá. Ajusto aqui, ó. Sempre ajustando as coisas. E aqui, eu ajusto, ó. O desfoque da sombra, ó. Aí, eu quero colocar outro tipo de sombra, ó. Clico aqui. E eu, particularmente, gosto dessa sombra aqui, ó. Olha lá. Aí, eu posso, ó. Ajustar a transparência. Transparência. E vir aqui, ó. Ajustar aqui, ó. Então, coloquei esse tipo de sombra. Vamos ver como é que ficou a animação, ó. Visualizar. Olha lá, ó. Olha como é que ficou a animação. Agora, aqui, eu posso colocar aqui, ó. Quero, maiúsculo, ó. Posso pôr aqui, ó. Quero. Extrato. De tomate. Agora, eu vou fazer as coisas encaixarem aqui, ó. Venho aqui, vou aqui na página inicial, ó. Vou diminuindo, tá? Olha lá. Vou dar um Enter aqui, ó. Pronto. Quero. O quero eu posso pôr maior, ó. Vou aumentar o quero um pouquinho. Extrato de tomate, eu posso diminuir. Ó. Pra diminuir, eu faço aqui, ó. Seleciono ele e vou diminuir ele aqui, ó. Quero extrato de tomate. Volto aqui, ó. Ponho o tamanho dele tudo certinho. Já diminui, já fiz o que tinha que fazer. E aí, ó. Agora, vamos ver como é que ficou, ó. Visualizar. Visualizar animação, ó. Vou trocar o preço aqui, porque o preço dele não é esse, ó. Pode ser que o preço dele seja outro, e você vai trocar aqui, ó. Dá dois cliques aqui, ó. E vou colocar... 2,98, tá? E aí, não preciso mexer em mais nada. Vou ver agora. Visualizar. Vi que tá tudo certo. Pra fazer um novo menu, uma nova tela, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui de novo, ó. Selecionei aqui, ó. Selecionei com o botão esquerdo do mouse aqui. Na timeline, selecionei com o botão esquerdo do mouse com o direito, ó. Duplicar slide, ó. Duplicar slide. Fiz uma cópia fiel. Não preciso mais disso aqui também. Vou lá de novo a mesma coisa, ó. Inserir imagem. Esse dispositivo. E aqui, agora, eu vou colocar carne, ó. Suponhamos que eu vou trabalhar com carne. Você pode trabalhar com o que você quiser. Trouxe a carne até aqui. Agora, eu faço o mesmo processo. Presta atenção, ó. Clico com o botão esquerdo aqui em cima, com o direito. Vou aqui, ó. Copiar. Clico com o botão esquerdo aqui em cima, com o direito. Vou aqui, ó. E vou alterar a imagem da área de transferência. Olha a importância de você fazer aquilo que a gente faz aqui. Eu dou dois cliques. Vem aqui, ó. Redefinir a imagem. Primeiro, eu vou redefinir a imagem. Tirei a sombra. Você viu que eu tirei a sombra? Eu vou ajustar ela aqui, ó. Tirei a sombra. Clico com o botão esquerdo nela aqui, ó. Pra ajustar ela, ó. Olha. E toda vez que eu ajusto, eu vou ter que redefinir a próxima. Vou aqui, ó. Ajustei. Agora, eu quero pôr uma sombra. Clico com o esquerdo, com o direito, ó. Formatar. Imagem. Venho até aqui, ó. Posso... Ó. A nitidez. Coloco mais nitidez. Tiro. E coloco mais, ó. E vou colocar aqui. E vou na sombra aqui, ó. Sombra. E vou pegar a mesma sombra que eu tinha lá, ó. Olha a sombra. Nota que esta sombra, ela é regulada por esse recorte aqui, meu. Ó. Se eu descer o recorte, clico fora. Olha onde fica a sombra. Aí, quando eu coloco o recorte, olha lá. Eu coloco ele bem na base aqui, ó. E olha onde fica a sombra. A sombra ficou aí. Clico fora. Clico nela. Agora aqui, eu posso ajustar ela, ó. Transparência. Ajusto transparência da sombra. Posso desfoque. O desfoque dela, ó. Posso ajustar o desfoque. Eu gosto muito de desfocadinho assim. Vou lá e testo novamente. A animação. Visualizar a animação, ó. Olha aí, ó. Aí, o que eu faço? Eu posso pôr aqui, ó. Se for um açougue, eu posso pôr aqui o seguinte, ó. Mas sempre no primeiro. Tem que ajustar o primeiro e fazer. Suponhamos que eu quero trabalhar com açougue, ó. Sexta. Das. Aqui, ó. Venho aqui. Me coloca aqui, ó. Carnes. Vamos aqui, ó. Viu como é que pode? Se for um açougue, eu posso fazer isso aqui. Posso deixar aquele fundinho vermelho? Posso, ó. Vem pra cá. Página inicial. Preenchimento. Vamos colocar um vermelhinho naquele fundo lá. Só pra combinar, ó. Olha que coisa linda. Mas aí eu vou ter que consertar todos. Esse aqui, vou ter que fazer de lá de cima também. Então, vou conseguir. Esse aqui ficaria sendo a minha chave mesmo. Vamos colocar um vermelho mais escurinho aqui. Porque o açougue geralmente gosta de vermelho, né? Gosta de um vermelho. Aí, ó. Aí, agora fica a mesma coisa, ó. Animação. Visualizar. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Sexta das carnes. Tá vendo? E daqui, pra melhorar, ainda vou colocar aqui um hoje, ó. Hoje é... Ah lá. Viu como que eu fiz? Coloquei hoje é sexta das carnes aí, ó. É sexta das carnes, tá ok? Como eu não vou usar, tá certo? E eu vou... Não vou usar, eu vou deixar pra lá. Então, agora você vai ver a importância de redefinir a imagem. Por que que eu redefino a imagem às vezes? Vamos lá. Eu vou trazer uma imagem aqui, ó. Suponhamos que eu quero trocar esta imagem, eu não redefini. Já fiz ela e dupliquei o slide, eu quero trocar esta imagem. Vou inserir imagem, este dispositivo e vou buscar uma imagem minha lá. Eu quero buscar lá este pacote de arroz e vou colocar ali no lugar. Faço o mesmo processo, aí eu pego aqui, ó. Com o botão esquerdo eu copio. Eu seleciono. Com o direito eu copio, ó. Copiar. Agora, com a esquerda eu seleciono esta daqui. Com o direito eu vou aqui em alterar a imagem da área de transferência. Olha como é que fica, ó. A imagem fica torta. Por que que ela ficou torta? Porque eu já redefini a primeira imagem. Então agora o que que eu vou fazer? Para a imagem voltar ao normal, dou dois cliques nela, ó. Ó, ele abre esta opção aqui, ó. Redefinir imagem. Eu vou redefinir. Ele tira a sombra, tira tudo. E vou voltar e trabalhar novamente, ó. Vou clicar com o direito aqui, ó. Com o direito, com o esquerdo, ó. Cortar. E pôr aqui, ó. Ajustar bem aqui, porque eu quero a imagem bem colada. Justei, cliquei fora. Venho aqui, seleciono aqui, ó. Se não tiver aberta esta seção aqui, clico com o direito e vou aqui, ó. Formatar a imagem. Aqui, transparência. Tudo aqui. Mas eu quero o que? Eu quero sombra, ó. Eu vou trabalhar com a sombra. Eu clico aqui, sombra. E vou aqui, ó. Aquela sombra lá, tá vendo? Aí eu vou aqui, ó. Ó. Transparência da sombra. E vou desfocar. Você viu a importância de redefinir a imagem? Então, por isso que, às vezes, o cara esquece de redefinir a imagem, a imagem fica assim. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos, também, agora, ensinar como é que você vai exportar esse aqui. Eu tenho ele aqui na horizontal e tenho ele na vertical. Para exportar, lembrando que se você quiser criar mais uma seção, é simples. Clica com o esquerdo, com o direito e, ó. Duplica a seção, ó. Ó. Duplicar o slide. Duplicou o slide. Aí você faz tudo de novo aqui, ó. Aquela parte que a gente coloca os produtos tudo novamente. Então, você duplica quantos slides você quiser. Eu faço, no máximo, até 10, 12, tá? Aí eu venho aqui, ó. Para exportar, eu faço o seguinte, ó. Clico aqui, ó. Clico aqui em arquivo. Em exportar. Cria vídeo. Olha, ele vem em 1920 para 1080. Não use essa. Essa configuração. Vem aqui e desce aqui, ó. 1280 para 720. Cria vídeo. Coloca o nome que eu quiser aqui. Vou colocar o nome. Novo menu. Ofertas. E vou dar Enter. Lembrando que ele, aqui embaixo, vai mostrar para você, ó. Como que está o progresso. E a lentidão do progresso depende do computador. Se você tiver um bom computador, ótimo. Se tiver um computador, mais ou menos, ele demora um pouquinho. Mas ele sempre acaba fazendo. O meu acabou de fazer. Vou até a minha pasta. Ele está aqui, ó. Onde ele está aqui. Vou dar um clique nele. Vou analisar ele para ver como é que ele ficou. Se ficou tudo certinho. Olha como é que ele ficou. Lembrando que está aqui, ó. Eu poderia ter, posso até trocar as cores e os dizeres aqui em cima e colocar outros produtos. Mesmo que eu não mexa no fundo, fica bonito até também. Olha lá. Nesta sexta, tem ofertas. Está aí. Muito bem. A próxima. Está aqui, ó. Muito bem também. Está ok? E a próxima. Está aí. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Aí, acabei de fazer. Você viu aí que já está pronto. Lembrando que aqui, ó. Essa logomarca, eu posso colocar aqui também, ó. Para não atrapalhar, que ela está atrapalhando lá. Aqui está tudo certo. Então, agora você vai vir aqui na sua pasta que você desceu o vídeo. Lembra? Pegar este vídeo MP4 que você tem que fazer. Se você estiver trabalhando com pendrive, só pega ele. Copia. Cola no pendrive. Põe no USB da TV. Dá play. E manda ficar repetindo. Se você estiver trabalhando com o play, é só você jogar dentro do play ou dentro do seu sistema. E aí, ele vai ficar repetindo na televisão aí. Está certo? Então, esta foi mais uma videoaula do nosso menu. Hoje é cesta das carnes. Pode ser também... Nesta cesta tem ofertas e várias coisas que você quiser. Esse foi mais um dos nossos menus aí. Lembrando também que ele vai também na versão vertical. Aqui ele está na versão horizontal. Ele vai também na versão vertical. Está aqui a versão vertical. Os efeitos são os mesmos. Só muda a posição. Olha aí. Versão vertical. Alimação. Visualizar. Olha aí, ó. Esta é a nossa versão vertical do menu. A mesma maneira que você usa para trazer as mídias, para mudar as cores e para trabalhar com ele, é igualzinho o da horizontal também. Está certo? Então, está aí. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.